Padre Ludovico Bonomi é de Lumezzani, na Itália. Ele conta que sua relação com o Padre Pio nasceu na construção do hospital Casa Solievo della Sofrenza. Padre Ludovico era ainda um seminarista quando, por telefone, conversou com o Padre Pio. Então, eu fui no telefone e falei com ele. Olha, eu vou mandar um freio para te acompanhar na promoção das minhas pescarias, das minhas promoções aqui em benefício do hospital. Tu dedica o tempo todo porque será muito abençoado. Sua devoção, admiração e respeito por Padre Pio teve início quando um primo muito descrente foi indicado pela esposa para visitar o freio que estava com os estigmas de Cristo. Chegando lá, sem que ninguém o conhecesse, durante uma missa campal, o freio o chamou pelo nome para uma conversa. Como foi a conversa na sacristia não se sabe, mas sabe-se que o primo, antes muito incrédulo, doou uma grande quantia para a construção do hospital, incentivando outros empresários a doar também. Nesse mesmo período, durante três meses, Ludovico acompanhou o freio enviado por Padre Pio para angariar fundos para a construção do hospital. O tempo foi suficiente para o jovem de 18 anos querer seguir os passos de Padre Pio. Queria se tornar um capuchinho. Mas quando falei com minha mãe, a minha mãe não quis saber. Não, senhor, tu botar aquele capucho tão comprido que eles têm nas costas e depois ir pedir esmola a todo mundo. A mãe só autorizou sua ida para o seminário desde que Ludovico esquecesse a ordem dos frades menores capuchinhos. No seminário, sua vocação religiosa só aumentou. Lá, conheceu a Congregação dos Missionários Combonianos, tornando-se padre pela congregação em 1965. Segundo o religioso, na mesma igreja que rezou sua primeira missa, foi construído um altar dedicado ao santo, a seu pedido. Devoto e leitor fiel dos livros de Padre Pio, padre Ludovico enaltece o legado do santo de Petreutina. O espírito de oração dele é uma coisa linda. É um entrar dentro, no coração do próprio Deus, para escutar os palpites daquele coração que amou o mundo com toda a força do seu coração. Rosana Carvalho para a Rede Vida de Televisão.